Olá, muito bom dia pra você! Segunda-feira, mais uma semana começando e olha, dá só uma olhada no tempo lá em Ponta Porã. Essas imagens aí foram feitas bem cedinho pelo nosso repórter cinematográfico Mauro Almeida e mostram que o dia começou com um nevoeiro na região de fronteira. Depois de uma semana quente, com tempo seco, com muito calor, será que o tempo vai mudar nesse comecinho de semana? Fica por aí que já já o Martinho Andrada, o nosso homem do tempo aqui da TV Morena, passa por aqui e conta pra gente. Na dúvida, se você ainda não saiu de casa, melhor levar um casaco e um guarda-chuva também. Oi pessoal, muito bom dia pra você que tá aí acompanhando o Bom Dia Região. Olha, eu tô muito feliz por estar de volta depois de alguns dias, algumas semanas afastada por conta de um tratamento de saúde. Tô de volta pra te dar bom dia e te acompanhar no cafezinho todas as manhãs. E olha só, nos destaques de hoje tem recado pros estudantes que já estão de olho no Enem. Começa hoje o prazo pra pedir a isenção da taxa de inscrição. Se esse é o seu caso, fica com a gente que daqui a pouquinho tem os detalhes. E daqui a quatro semanas, tem sabe o quê? O Dia das Mães já. Esse ano, o segundo domingo de maio, vai cair no dia 14. E o comércio já tá de olho nessa data que é considerada um dos melhores períodos de vendas. Uma pesquisa da Fê Comércio indica que o pessoal tá disposto, ó, a botar a mão no bolso e o faturamento do comércio vai ser 37% maior do que no ano passado. Esse também é um dos assuntos do Bom Dia Região de hoje. Faz o seguinte, pega aí o seu cafezinho, o seu chimarrão, que o seu Bom Dia Região tá começando. E a gente começa, infelizmente, falando de mais mortes nas rodovias aqui no estado. Duas pessoas morreram e outras ficaram feridas depois de um grave acidente registrado no MS-157 entre Itaporã e Maracajú. Um dos carros seguia no sentido Itaporã, a Maracajú, quando bateu com outro carro que saiu da pista e caiu no barranco. Jorceleu Pereira Siqueira, de 53 anos, e Manuel Messias Ferreira, também de 53, morreram no local. Os sobreviventes estavam em um dos veículos e foram retirados do carro com a ajuda de uma pessoa que passava por ali. Como não havia sinal de celular, as vítimas contaram com a ajuda de outros motoristas que seguiam na estrada até que conseguissem acionar o socorro pelo celular. As informações do boletim de ocorrência são de que a ambulância que partiu de Maracajú levou uma hora para chegar ao local do acidente. A polícia rodoviária estadual e a perícia foram até a estrada para fazer um levantamento sobre as causas da batida. Três crianças que estavam no carro foram levadas ao Hospital da Vida. As últimas informações divulgadas são as de que elas passam bem, estão acompanhadas de familiares que seriam avaliadas pela ortopedia. Fica aqui, claro, o nosso sentimento aos familiares, os motoristas e também o desejo para que as crianças que estavam envolvidas e estão em tratamento fiquem bem e voltem logo ao convívio familiar. Agora eu vou chamar você para vir aqui no telão para a gente dar uma olhadinha no que é destaque no G1MS. Você sabe, né, gente? O portal aqui da TV Morena. E tem informações hoje, gente, sobre mais um acidente. Já vou mostrar para você aqui na tela, g1.com.br para você acessar aí do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Tem informação aqui na tela para você. Um homem morreu ao perder o controle de motocicleta em curva na MS-156. Infelizmente, mais um acidente com morte aqui na nossa região. Esse homem de 21 anos, ele morreu na madrugada de domingo, foi ontem, depois de perder o controle da motocicleta que pilotava em uma curva na MS-156, na aldeia de Aguapiru, aqui em Dourados. Ele estava sozinho na moto quando caiu e bateu a cabeça em um poste de iluminação. Nosso sentimento também aos familiares, aos amigos dessa vítima. E se você quiser saber os detalhes dessa notícia e outras também da nossa região, só dá um pulinho lá no g1.com.br.ms. E o Departamento de Operações de Fronteira, o DOF, aprendeu mais de 3,5 toneladas de maconha. Os policiais faziam um policiamento na rodovia MS-295, que liga a cidade de Itacuru e Iguatemi, quando tentaram abordar a primeira caminhonete. Só que o motorista não obedeceu a ordem de parada e começou então uma perseguição. Os motoristas dos outros dois carros, que seguiam no mesmo sentido, jogaram os veículos em meio a uma vegetação e fugiram a pé. Nenhum suspeito foi localizado. Além das mais de 3,5 toneladas de maconha, os policiais aprenderam também as caminhonetes que foram roubadas no estado do Paraná. Agora a gente vai falar de notícia boa. Já vou chegar no telão aqui. Hoje e amanhã, Dourados vai receber sessões itinerantes da Justiça do Trabalho, isso durante um evento indígena. Quem tem os detalhes e chega aqui ao vivo para falar com a gente é o Rony Cruz, que vai falar para a gente sobre esse assunto. Rony, muito bom dia para você. Já conta aí como o pessoal faz para se inscrever, para participar desse evento. Oi Ana, muito bom dia para você. Que bom ter você de volta aqui nas nossas manhãs. Bom dia para você que também está aí do outro lado. Coisa boa, ainda mais, né? É ter você na nossa companhia. E a gente fala sobre esses eventos que são realizados pelo Tribunal Regional do Trabalho 24ª Região. São dois eventos realizados pelo TRT aqui em Dourados neste mês de abril. Hoje tem, por exemplo, o seminário Discussão sobre as questões indígenas aqui em Mato Grosso do Sul, com a participação de pesquisadores e também com a participação da comunidade local. Esse evento começa daqui a pouquinho, a partir das 8 da manhã, vai até às 5 da tarde em uma universidade particular aqui de Dourados. E os participantes vão poder receber aí o certificado de participação nesse evento. Vão palestrar o procurador Marco Antônio Delfino de Almeida, o professor Caetano Nunes Gonzalez, também o pedagogo e antropólogo Tonico Benítez e o procurador regional do trabalho Jonas Ratier Moreno. Amanhã a universidade receberá duas sessões itinerantes de julgamento. Os desembargadores vão fazer aqui o julgamento de processo aqui em Dourados, com o objetivo de aproximar a Justiça do Trabalho da comunidade local. Além das sessões judiciárias, a ouvidoria do TRT-MS também estará atendendo presencialmente amanhã, das 9 da manhã até às 5 da tarde, na sala de professores lá dessa universidade particular. Essa universidade fica na Rua Balbino de Matos, número 2121, ali no Jardim Tropical, aqui em Dourados. Portanto, um evento muito importante que trata sobre questões ainda mais importantes, especialmente para a região de Dourados. Ana? Com certeza. Obrigada, viu, Rony, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente fala sobre outros assuntos. Já estou com um tablet aqui na mão, porque agora é hora do nosso WhatsApp, 998820101. Manda sua mensagem para a gente, que a gente bota aqui na tela para papear um pouquinho. Parabéns, olha só, o Antônio de Laguna Carapanta mandando parabéns para a esposa, que hoje está de aniversário, é a Ney Andrade Rodrigues. Ele disse parabéns, te amo, feliz 5.0, que Deus abençoe sempre. Ney, com certeza fica aqui o nosso parabéns, da nossa equipe também, para você. Um abraço para todo mundo de Laguna Carapã, terra de gente muito boa, terra do pé de soja. Parabéns, Ilnéia. Agora tem pausa aqui no Bom Dia Região, a primeira de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos falar de uma pesquisa para o Dia das Mães. Você sabe quanto o Sul Mato Grossense está pensando em gastar? E você aí, já garantiu o presente, ainda vai comprar, está pensando? Depois do intervalo a gente traz os detalhes. É já, já. Sete horas e doze minutos, estamos de volta, sempre ao vivo e agradecendo a você pela sua companhia. Obrigada pela sua audiência. E olha só, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas ampliou os atendimentos nas quatro unidades de saúde da família que oferecem exames de ultrassonografia obstétrica. Felipe Ribeiro tem os detalhes para a gente. Agora, as gestantes que hoje são atendidas pela Rede Municipal de Saúde aqui em Três Lagoas vão poder contar também com o atendimento de outras unidades, além da Clínica da Mulher, como a unidade do bairro Novo Oeste, São Carlos, Santa Luzia e Vila Alegre. Com isso, elas vão poder fazer o USG, que é o exame de ultrassonografia obstétrica, a partir do primeiro trimestre de gestação. Esse novo atendimento já começou aqui em Três Lagoas e o objetivo é realizar o exame de forma precoce e, claro, contribuir para a redução da mortalidade materna e infantil. É importante a gente reforçar que o exame do primeiro trimestre será oferecido nos postos de saúde, mas quanto à ultrassonografia do segundo e do terceiro trimestre, esses exames continuam sendo realizados na Clínica da Mulher. Eu ainda lembro que, para fazer o exame, a gestante precisa procurar a unidade de referência mais próxima de casa e agendar uma consulta de abertura de pré-natal com a enfermeira do local. Olha só, e por falar nas mamães, está chegando o mês delas, né? Ou melhor, o nosso, porque eu também sou mãe. Nessa hora, muita gente aproveita para celebrar a data com presentes. Será que o pessoal já está no clima, já está pensando no que comprar para a mãe nesse dia tão especial? A gente foi às ruas para saber. Ah, pretendo presentear a minha mãe e estou pensando no meu presente também. Ainda estou pesquisando. Achar um presente bom e que esteja em conta. Pretendo presentear a minha mãe e a minha avó. Ah, eu vejo na hora, o que que sai? Que nem dão uma passeada, olho roupa, produto. Vejo qual vai agradar mais, né? Está muito caro as coisas. Não tem como passar em branco, nunca. Estão planejando sim, até agora a gente veio comprar para ele e já estamos olhando já para a mãe também. Para a minha mãe era surpresa, mas eu vou revelar. Eu estou querendo dar uma joia para ela, um brinco ou um colar. É isso que eu estou procurando para ela. Pessoal, muito bacana, né? E já que o assunto são os presentes para o Dia das Mães, já vou chamar aqui o Rony Cruz, porque tem uma pesquisa da Fê Comércio sobre esse assunto, né, Rony? E essa pesquisa indica que o Dia das Mães vai movimentar mais de 493 milhões de reais aqui no Estado. E o pessoal está animado, hein, Rony? Já vou aproveitar, vou te perguntar. Você está nessa leva aí que pretende investir uma graninha no presente para o Dia das Mães? Conta aí. Com certeza, Ana, a gente, né, com certeza chega essa data. Para quem tem o privilégio de ter a sua mãezinha ainda, precisa, pelo menos na minha opinião, né, deixando aqui a minha opinião, deixando o meu momento jornalístico de lado para dar essa opinião, porque eu acho que a gente tem que presentear quem a gente ama, né? E eu já estou planejando, mas não só eu, viu? Muita gente aqui em Mato Grosso do Sul, muita gente aqui na nossa região também, quer presentear, são 493 milhões e meio de reais aí, o montante, né, previsto para ser gasto aí em Mato Grosso do Sul com presentes e comemorações. Esse volume é 32% maior que o mesmo, no mesmo período do ano passado, quando foi feita também essa pesquisa, viu? Os sumatogrossenses pretendem gastar em média aí 440 reais com presentes e comemorações. A maior parte dos entrevistados, aí pelo menos 80%, não informa que vai comemorar a data, sendo que 70% pretendem dar presentes. A preferência é para roupas, artigos de perfumaria e calçados e com a escolha da homenageada prevalecendo. Ou seja, quem vai presentear pode até falar, não, vou dar isso ou vou dar aquilo, mas é claro que a opinião da mamãe com certeza vai influenciar nesse final, viu? A pesquisa tem uma margem de confiança de 5% e ouviu mais de 1.900 consumidores aqui de Mato Grosso do Sul. Agora eu vou ter que devolver a pergunta para você também, Ana. Você já escolheu o seu presente? Pois é, eu estou dos dois lados, né? Eu sou mãe, então ganho presente também, mas também, claro, faço questão de presentear a minha mãe, né? Estou dos dois lados, aí eu compro e ganho também. Rony, obrigada, viu, pelas suas informações. Lembrando, claro, que a gente fala aqui de presentes, mas caso você não tenha condições, o que vale de verdade é o carinho, o afeto e a presença nesse dia tão especial. Agora vamos dar uma olhadinha em mais mensagens que estão chegando por aqui no 998820101. Bora botar aqui na tela, bom dia, que é o Diego do bairro Pôr do Sol, em Amambai. Aqui está chovendo e nublado, olha só, em toda a nossa região parece que São Pedro hoje decidiu também burrado nessa segunda-feira, né? Obrigada, viu, Diego, pela sua mensagem e por mandar um pouquinho da previsão do tempo aí para a sua cidade. Aqui em Naviraí, ó, chuva, friozinho, café e muito pernilongo, é o Robert. Olha, Robert, desse combo que você mandou aí, só o pernilongo, que não é muito legal, né? Mas obrigada pela sua participação, uma ótima segunda-feira para vocês aí. O último intervalo chegando por aqui, e olha só, no próximo bloco nós vamos falar da eliminação do DAC no estadual. Um dia triste para o torcedor douradense. E tem também a previsão do tempo, vamos lá fora para ver como está o tempo aqui em Dourados. Um dia por aqui, olha, começou fechado, teve garoa na madrugada. Daqui a pouquinho tem a previsão completa para as principais cidades da nossa região. Sai daí, não! Música Sete horas e vinte minutos em Mato Grosso do Sul, onde a região está de volta, olha só. Agora com um recado para você aí que é estudante e já está de olho no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo para solicitar isenção na taxa do exame começa hoje. Quem está de volta para falar com a gente é o Rony Cruz, ao vivo, e tem os detalhes. Rony, até quando o pessoal pode pedir a isenção dessa taxa? Pois é, Ana, até o dia vinte e oito, para quem precisa desse recurso tão importante que dá acesso ao Exame Nacional do Ensino Médio, que é porta de entrada para as universidades públicas e também particulares no Brasil, precisa correr atrás e fazer essa solicitação desse procedimento dentro desse período. E como você disse, começa hoje e vai até o dia vinte e oito. Os isentos que não compareceram nos dois dias de prova em dois mil e vinte e dois precisam justificar a ausência e caso desejem participar da edição deste ano gratuitamente, então precisam apresentar esta justificativa. Os interessados devem acessar a página do participante com o login único do participante da plataforma gov.br e realizar os procedimentos entre essas datas informadas. Vou repetir para você, começando hoje, vai até o dia vinte e oito, então, o período, ou seja, pouco mais aí de dez dias, para que você possa, então, fazer essa solicitação da isenção da taxa do Enem. A lista de documentos completa, você pode acessar, inclusive, lá no portal com mais informações, mais detalhes, para que você possa, então, apresentar também esses documentos, já que isso é um requisito para você poder fazer a solicitação da isenção da taxa do Enem. As provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro e para solicitar a isenção do pagamento, o aluno, então, deve enviar esses documentos que comprovem e justifiquem, então, o pedido dessa isenção. Ana? Isso mesmo, Rony, o Enem, que é um processo, um período tão importante para quem está querendo entrar na universidade, tem, então, esse momento de pedir a isenção da taxa. Obrigadão, Rony, pelas suas informações. Agora, mudando um pouco de assunto, segunda-feira amanheceu com um nevoeiro na fronteira com o Paraguai, você já viu isso aqui na abertura do jornal, mas a notícia não para por aí, não, viu? Martim Andrada chega ao vivo aqui para falar com a gente, porque Martim parece que tem previsão de temporal para hoje, que zica em plena segunda-feira, hein, Martim? Bom dia para você. Tudo bem, Ana? Bom dia, bem-vinda de volta ao Bom Dia Região. Ana, é isso, tem sim previsão de temporal, de chuva forte, na verdade, a gente vai receber essa semana, né, uma frente fria e a primeira, o primeiro friozão aí do ano, aí a previsão da primeira massa de ar polar um pouco mais forte chegando aqui em Mato Grosso do Sul. Então, é uma semana que vai ser instável, é de chuva hoje, chuva amanhã, existe aí a previsão de acumulados até grandes e hoje a semana aí, a segunda-feira, começou com o tempo bem fechado, bem neblina aí, como você viu, né, como o pessoal viu aí no começo do jornal, estava bem fechado, né, a cidade. Agora está abrindo um pouco, o céu está até abrindo, a neblina até dissipou, mas é isso, não se enganem, porque o dia deve ter chuva aí, a previsão é de chuva para hoje e para amanhã. Tem bastante gente, eu estou falando ao vivo aqui do Horto, tem bastante gente fazendo exercício, está fresquinho, está 20, agora 21 graus, 21 graus, temperatura bem agradável aí para fazer exercício ao ar livre. Para quem gosta, aproveita, porque lá para quarta-feira, quinta, as temperaturas de manhã vão ser bem mais baixas. A previsão aí para sexta-feira é de mínimas entre 9 e 10 graus, mas aí a gente vai contando ao longo da semana, né, Ana? Volto com você aí. Eita que essa semana promete, né, Martinho? Aí na fronteira e com certeza uma hora deve chegar para o nosso lado aqui também. Obrigada, viu, pelas suas informações, bom trabalho para vocês por aí. A gente falou de Ponta Porã, agora dourados, vamos saber como fica o tempo hoje por aqui. Agora faz em torno de 22 graus, a máxima hoje chega aos 29, então deve ser uma segunda-feira quente, mas tem previsão de chuva, viu, pode chover 10 milímetros aqui para os douradenses nessa segunda-feira. Agora vem para cá que eu te conto a previsão para Três Lagoas. Lá na Cidade das Águas, sempre mais quente, a máxima chega aos 32 graus hoje e não tem previsão de chuva nessa segunda-feira. Agora a gente fala de futebol. O DAC empatou ontem com o Operário e foi infelizmente eliminado do Campeonato Sul-Mato Grossense 2023. O time da casa precisava vencer por um placar mínimo no Douradão, mas não conseguiu. Até então, o Dourados estava com 100% de aproveitamento em casa, tinha vencido todas as partidas para o delírio dos torcedores, né? Agora o Operário e o Costa Rica vão decidir a final do estadual. A toda a diretoria, a comissão técnica e o time do DAC, muito obrigado por lutarem até o fim. E parabéns pelos ótimos resultados que foram alcançados até aqui. Foi muito bacana ver o torcedor douradense tão envolvido com o campeonato. As crianças também que compareceram em peso no Douradão nas partidas. Fica aqui o nosso agradecimento pelo desempenho nesse campeonato. E antes da gente ler as mensagens do WhatsApp do jornal e encerrar o Bom Dia Região, nós aqui da equipe do Bom Dia, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que há quatro anos acompanham o nosso jornal. No dia 15 de abril, sábado, o nosso Bom Dia Região completou mais um ano de vida. O nosso trabalho aqui, gente, é intenso para todos os dias trazer as primeiras notícias da nossa região para você. Trazer informações e serviços para você que vai sair cedo de casa, como por exemplo a previsão do tempo, devo levar um casaco, vai esquentar, tudo isso é importante para começar o seu dia. Manter informados os 45 municípios da nossa região. Então, muito obrigada a todos que fazem o programa acontecer. Com participações pelo WhatsApp, sugestões, críticas e pela audiência nesses anos todos. Obrigado também a toda a nossa equipe que participa todos os dias, levanta bem cedo para trazer as notícias para você, o pessoal da técnica, os repórteres, todo mundo é fundamental para que esse jornal aconteça. Que venham então muito mais anos pela frente e obrigada a você, que é o nosso grande objetivo aqui no Bom Dia Região. Agora, bora dar uma olhadinha em mais mensagens que estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp no 98820101. Muito obrigada a todo mundo que tem participado, muitas mensagens chegando por aqui. Obrigada para você que mandou e participou com a gente, tá bom? Bora botar na tela, bom dia Ana, chuva aqui em Amambai. Que bom que você voltou, melhores para você com muita saúde. O Claudinei Félix. Claudinei, muito obrigada, viu, por desejar saúde. Eu sempre digo, saúde em dia, o resto todo a gente se vira, né? Obrigada, Claudinei, registrando aí o dia começando com chuva na região de Amambai. Um abraço para todo mundo aí da região de fronteira. Meu Bom Dia com Chimarrão vai daqui de Dourados, desejando uma semana abençoada para todos. É, Luzia Ribeiro. Ô, Luzia, minha querida, uma ótima segunda-feira para você. Um bom comecinho de semana. Aproveita esse chimarrão, ó. Martim já falou que deve esfriar nessa semana lá em Ponta Porã. Esse friozinho acaba vindo para cá. Para a galera que curte o chimarrão, uma excelente notícia, né? Obrigada, viu, Lu, pela sua participação. Bom dia, sou de Jatei, o pessoal, ó, tomando um cafezinho logo cedo e participando com a gente aqui do Bom Dia Região. Muito obrigada. Um abraço para todo mundo aí de Jatei que está assistindo a gente e participando logo cedo. Mais uma mensagem por aqui. Bom dia, Ana Paula. Estamos aqui assistindo o Bom Dia Região. Sou Jair de Amambai. Mando um abraço para o meu filho Davi. Ô, Davi, meu querido. Um bom dia para você. Um abraço para você de toda a nossa equipe, viu? Um abraço também para o papai Jair que está assistindo a gente. Um abraço, viu, pessoal? Só mais uma. Olha só, o Túlio Marques de Três Lagoas. Bora tomar um delicioso café. Hoje com uma caneca nova, ó, trazida de bonito. O Túlio Marques que sempre participa com a gente. Obrigada, viu, Túlio, pela sua participação, pela sua audiência. Um abraço para todo mundo de Três Lagoas, para o nosso amigo Felipe Ribeiro, que está por lá também, trazendo as informações para a gente. Pessoal, onde a região está terminando, o tempo esgotado, já quero agradecer todo mundo que mandou mensagem de boas-vindas por aqui. Muito obrigada, viu? Tem mais notícias para você lá no G1MS. Muito obrigada pela sua companhia na hora do café. Você já sabe, né? Amanhã, às 7 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui no Bom Dia Região de novo. A gente se despede, encerra o jornal de hoje com imagens aqui de dourados. Essa é a Avenida Marcelino Pires. João Vieira mostra para a gente o movimento na Avenida logo cedo, o dia começando, né, gente? Você está vendo o tempo aí, ó. Está fechado, está nublado, então você motorista que ainda vai sair de casa, vai com cuidado, sai um pouquinho mais cedo, vai bem tranquilo. E lembra de levar um casaco, leva também um guarda-chuva, porque a gente está vendo aí, ó, que a chuva está vindo. 10 milímetros é a previsão para hoje aqui em Dourados. Você fica agora com o Bom Dia Brasil, 10h45, Gustavo Marques está de volta com o MSU. Ótima segunda-feira para você e eu te espero amanhã.